Olha gostosa, hoje a noite eu vou tocar Quero ver tu swingando, quero ver tu balançar É a nova dança que agora eu vou ensinar Mulherada vira a bunda e começa a balançar É desse jeito, vai mexer no caldeirão Joga o seu cabelinho e desce, desce até o chão É o desafio que agora eu vou fazer Eu balanço a minha guitarra e quero ver bunda tremer Na tremedinha, gatinha, na tremedinha, gatinha Na tremedinha, balança a budinha Na tremedinha, 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 tremedinha É o som da guitarrinha, vai! Na tremedinha, gostosa, na tremedinha, gatinha Na tremedinha, balança a budinha Na tremedinha, 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 tremedinha Eu balanço a guitarrinha Olha gostosa, hoje a noite eu vou tocar Quero ver tu balançando, quero ver tu swingar É a nova dança que agora eu vou ensinar Mulherada vira a bunda e começa a balançar É desse jeito, vai mexer no caldeirão Jogando o seu cabelinho e desce, desce até o chão É o desafio que agora eu vou fazer Eu balanço a minha guitarra e quero ver bunda tremer Vem, na tremedinha gatinha, na tremedinha, gatinha Na tremedinha, balança a budinha Gatinha, na tremedinha, balança a budinha É a nova dança que agora eu vou ensinar Mulherada vira a bunda e começa a rebolar É desse jeito, vai mexendo o caldeirão Jogando seu cabelinho e desce, desce até o chão É o desafio que agora eu vou fazer Eu balanço a minha guitarra e quero ver bunda tremer Na tremidinha, gatinha, na tremidinha, gatinha, na tremidinha Balança a bundinha Na tremidinha, 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 tremidinha E eu balanço a guitarrinha Joga, negão Que tá pedido E eu balanço a minha guitarra e quero ver